Isto dia eu recebi essa e guardei pra vocês Ao cuidar dos cemês, você cuida dos outros Ao cuidar dos outros, você cuida dos cemês É sobre cuidados e descuidos, coisinha Minha mãe usava muito quando a gente descuidava Era o desmazelo Que desmazelo, minha filha A gente tem que ter zelo com as coisas Tem também uma palavra que Jandira usa Que é desplicença E o contrário de desplicença é o que? Plicença Então é isso que nós precisamos ter a comparação Plicença com as coisas, com nós, com os outros Viu? Eu tô com a estranha de falar de serviço de cuidado Serviço doméstico Porque nós combinamos aqui que ia falar Mas quando é fé, tamo falando de outras coisas É que tá tudo ligado, coisinha Comparação Não adianta limpar a sua casa bem limpinha Pegar o lixo e ponhar de qualquer jeito Lá fora, como diz o outro Não tem lá fora Tem muita gente que no fazer o serviço doméstico Ainda mistura latinha com o lixo de cozinha Tá doido? Separar latinha é o beabá dessa cartilha E ainda tem muita gente que não separa É analfabeto ambiental Às vezes é até formado Sabe um tanto de coisa Mas não sabe ler o mundo Por isso que as pessoas estão falando em letramento Por quê? Letramento ambiental Letramento racial Letramento Não adianta ser estudado na escola E ser ignorante na vida Podia ter um drones Que filmasse o nosso dia assim De cima Aí antes de dormir A gente assistiu o filme do nosso dia Do jeito que foi de Vera Sem editar Tudo Já pensou? Assistir seus descuidos Suas manotas Seus falar mal dos outros Eu fico aqui pensando Como é que seria se fosse Assistir seus descuidos 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 Aí ó, o tecido da prosa agora esbarrou na ética Começamos a prosa falando de serviço doméstico Esbarramos no planeta E agora estamos lá nas intimidades Comparação Você assiste o filme do seu dia E consegue ponhar a cabeça no travesseiro e dormir? Ah, danada Capaz que você faz as coisas certas então Como diz uma moça que tem no Instagram Experimenta Agora vou falar com você Depois de um serviço doméstico assim Que a gente labuta Faz um cafezinho Tendo um queijo Melhor ainda E aí E aí E aí Amém.